Olá pessoal, eu sou o Ettore e este é o meu canal. Fique atento ao meu vídeo, porque vamos falar do eclipse do dia 26 de fevereiro. Então preste atenção no vídeo, para não perder mais este grande espetáculo que o nosso universo oferece para você. Para o próximo 26 de fevereiro deste ano, teremos o eclipse anular, ou eclipse anelar como queira. Onde será visível? No hemisfério sul, portanto será visível no nosso Brasil. O eclipse anelar do dia 26 de fevereiro será visível no sul do Chile e sul da Argentina, no Atlântico Sul e no sudoeste da África. No Brasil, nós teremos um maravilhoso eclipse parcial, sendo visível em quase todos os estados brasileiros. Veja na descrição deste vídeo, quais são os estados que o eclipse parcial será visível. Enquanto no passado, o eclipse causa medo e admiração dos observadores, hoje todos sabemos como formam estes grandes espetáculos do nosso universo. O eclipse do sol é quando a lua está entre a terra e o sol, ocultando o nosso astro-rei. O eclipse anelar ocorre quando o disco da lua não é grande o suficiente para tampar o disco solar, formando em volta o anel solar. Às vezes você pode estar perguntando, como que a lua sendo tão pequena em relação ao sol, pode aparecer nos nossos olhos quase do mesmo tamanho? A resposta é simples. Embora o sol seja 400 vezes maior do que a nossa lua, e a distância entre a terra e o sol e a terra e a lua é cerca de 400 vezes maior, e isso acontece porque o sol está muito longe. E dependendo da distância da órbita da lua, nós podemos contemplar este maravilhoso eclipse anelar. No Brasil, vamos nos contentar com o eclipse parcial. Já é alguma coisa, né? Enquanto países como Chile e Argentina, na América do Sul, e Congo e Angola, na África, observarão um eclipse híbrido, ou seja, o anelar e o eclipse parcial. No Brasil e alguns países da América do Sul, nós veremos apenas o eclipse parcial, que é quando a lua encobre parcialmente o sol. Portanto, neste dia, vamos observar um pequeno escurecimento do sol, mas não vai escurecer completamente. No eclipse total do sol, que é quando a lua encobre totalmente o sol, escurece totalmente, enganando até mesmo a natureza. Podemos ver os pássaros recolhendo mais cedo, pensando que já é noite. No eclipse anelar, ainda uma pequena luz solar consegue escapar, dando aqui na Terra um maravilhoso espetáculo. No eclipse parcial, o escurecimento é tão pouco, que praticamente não vamos perceber. Mas, podemos ver o eclipse, se não estiver no bravo, né? Agora, siga minhas dicas para você observar o eclipse, sem prejudicar seus olhos. Você verá constantemente nas mídias, que para fazer uma observação do eclipse, você pode usar filmes fotográficos velados, quase não se usa hoje em dia, e chapas de raio-x. Cuidado com essas informações, pois esses materiais não oferecem proteção suficiente para seus olhos, porque o sol emite três tipos de radiações. Radiação luminosa, radiação ultravioleta e radiação infravermelho. Um bom filtro deverá bloquear esses três tipos de radiações, para não prejudicar a retina de seus olhos, causando até mesmo a cegueira. O recomendado é que você utilize filtros especiais para esse tipo de observação, vendidas em lojas especializadas de acessórios de astronomia. Esses filtros devem estar certificados pelas normas ABNT. Cuide dos seus olhos, você não vai se arrepender. Filtros utilizados em máscaras de soldas, podem ser usados com segurança para observação do eclipse, desde que seja de número 14 em diante, pois abaixo desse número, não oferecem proteção suficiente para seus olhos. Você pode procurar em sites especializados em acessórios de astronomia, óculos com filtros especiais para observação do eclipse solar. Mesmo utilizando esses filtros especiais para observação do sol, nunca faça sua observação por tempo superior a 30 segundos, pois mesmo assim a retina de seus olhos pode ser queimada. O eclipse do dia 26 de fevereiro começará às 12 horas e 10 minutos UT, correspondente a 9 horas e 10 minutos do horário de Brasília, sendo esse horário visível no sul do Chile e sul da Argentina, enquanto que no sudoeste da África será visível até às 17 horas e 36 minutos UT, correspondente às 2 horas e 36 minutos da tarde do horário de Brasília. O pico do eclipse será às 14 horas e 53 minutos UT, correspondente às 11 horas e 53 minutos do horário de Brasília. No Brasil, o caminho do eclipse começará no sudoeste do Brasil, às 14 horas UT, 11 horas do horário de Brasília, e se estenderá até às 13 horas e 30 minutos no norte do Brasil. Mas não importa onde você esteja, você verá um eclipse com a duração de 44 minutos. Então fique atento aos horários do eclipse na sua cidade. Você pode observar o eclipse do sol sem olhar diretamente para ele, utilizando para isso o método da projeção. Através de um telescópio, você pode projetar o disco solar em uma superfície branca e plana, uma parede branca, por exemplo. O que você nunca deve fazer, olhar diretamente para o sol através de um telescópio ou através de um binóculo, pois você poderá danificar seus olhos permanentemente. Espero que goste desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal para incentivar mais vídeos como este. Fui!